Música Partiu, 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 partiu Início da rodada Música 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 Obrigado! Olha esses pornôs! Nossa! Ta aqui na! Ta no fundo! Tranca o 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 fundo! Que boa! Tranquei, tranquei! E agora? Joga a casa onde? Joga! Isso da rodada! Obrigado! Deixa subir aí não, o cara tá querendo subir O cara tá querendo subir aqui hein, olha Tem um ali na caixa quebrada Vai com o peito ali, já Nossa, que rajada de alve, velho Então tá bom Vamos fazer uma nova Eu não posso fazer com mais Casa de quebrada Ah, viado É na casinha, casinha Unicazinha Unicazinha Nossa flag Sai, tui Ai, tá Que bom Boa Não tinha visto não Olhei pra pedra, ó E você não viu o que? Inicio da rodada Tô gravando aí Tô gravando certo Nossa, quase tomaram uma Vá, vó Vai que é, ui Siga Siga Puxa 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 Defusei, só defusar Desce, desce, desce Marca a porta Nossa Nossa Fica bravo, venceu Eu ia fazer, eu acho que ia fazer muito Se eu não fiz Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, matou, cara Falei Meu Deus, os caras erraram Isso, não, não Falei, sim Falei 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 Tampão 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 Tô Dimp Motor Estadi Caesinha Tato Pudada Pudada Susu Menos Que saldo plantar cara, se eu ganhar com 4 é isso Para a sua mulher filha da puta Ai que a mão Acho que não ganha a 5 Twin Seu deus Eita Ta meado, ta meado Puxando, nossa mãe O pit ta meado Assistência Aves o chaco Tô okando Quebra essa porta Viu Ó, tenho lá no bomb, desceu desse cara Tem caixa d'água Acho que vai avançar por um cheiro Caixa d'água ali Boa! Meu Deus! Em cima, em cima, em cima! Meu Deus! Meu Deus! Em cima, em cima, em cima! Olha aí, devagar! Olha aí, devagar! Eita! Eita! Oh, chupa! Calma aí! Dá pra telar uma pinteira daqui! Tá em cima de mim! Não ouço o passo! Tá aqui! Tá aí embaixo, esse sim! Aí embaixo do seu pente! Eita! Eita! Eu morro! Pergunte se ele é só da de início! Eita! Ah! Acabou! Cacacacaca! No bomb! Ah! Dei um tiro! Boa! Moleque é de flash! Tem rushando embaixo! Ruchando embaixo! Ruchando embaixo! Eita! Também costa! Tem molinha, velho! Vai... Duro! Ó! Vai subir, acho que casinha... Muito obrigado! Silente! Ó! Trincheira! Trincheira e tampão! Trincheira avançado lá e tampão! E aí, vamos! Pega, Yuri! Pega, Yuri! Pega, Yuri! Sobe aí, a pedra! Olha aí na árvore! Olha aí na árvore! Direita, direita! Subindo o flag! Subindo o flag, Matete! Subindo o flag! Boa! Subindo o flag, porra! Tenho que cheira lá! Tenho que cheira lá! Tenho que cheira! Tenho que cheira! Vou pegar uma segunda! Vou pegar uma segunda! Vai, vai! De esquerda, de esquerda, de esquerda! De esquerda, de esquerda, de esquerda! De esquerda, de esquerda! Cadê o cara? De lá, de lá! Cadê o cara? Vou voltar de plantar! Não vai fazer nada! Não vai fazer nada! Tô estrega! É isso que vai para baixo! Ele vai ruxar embaixo ele, cara! Tô, tô! Tô aí! Vai, tá! E aí, cara, eu sei que eu sou de P.O. Viu, eu sei! Jiu! Tchau, tchau